Mulheres unidas para fazer o bem em Joinville. Vamos mostrar um trabalho feito com muita empatia e muito amor na cidade. Programa.org está começando. O Centro de Arrecadação e Distribuição de Donativos, CADD, está estruturado com dois programas, de doação e o programa de orientação e educação. Atualmente, os trabalhos consistem na ajuda direta das famílias carentes com roupas, calçados, cobertores e alimentos. As doações são recebidas, triadas, selecionadas e entregues às famílias carentes ou a instituições. Todas as frentes de trabalho são realizadas com trabalho voluntário. As famílias amparadas são cadastradas previamente, onde é feito um levantamento do motivo, das necessidades, tamanho de roupas e calçados. As doações recebidas são contabilizadas e também é feito um controle das doações realizadas. E com a pandemia do coronavírus, a fraternidade resolveu se articular de outra forma e passou a ajudar pessoas carentes, famílias carentes. Quem vai contar para a gente melhor sobre esse processo é a Heloísa Bade, presidente da associação. Bem-vinda, Heloísa. Tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Como é que surgiu a ideia? Conta para a gente. Com a pandemia, muitas famílias perderam seus empregos e muita gente começou a chegar através de amigos conhecidos aqui do município de Joinville com pedidos de ajuda por conta de terem perdido seus empregos. Então, o projeto, o CAD, o Centro de Arrecadação de Donativos e Distribuição, o que a gente trabalha ali? Toda e qualquer doação que as famílias aqui do município têm pode direcionar a fraternidade a esse projeto. E nós fazemos todo um levantamento através das famílias cadastradas do que elas estão precisando. Então, a gente recebe doações de roupas, sapatos, alimentos, produtos de higiene e limpeza, que são artigos mais caros e, neste momento, as famílias não têm condições de comprar. Então, a gente auxilia com esse nosso projeto essas famílias que chegam através dos nossos amigos pedindo ajuda. Em Joinville, muita gente não sabia onde entregar. A gente sempre faz, de tempo em tempos, aquela super limpeza dentro de casa de roupas que não se usa mais, sapatos. É para o alimento, muitas vezes, que é doar e não sabia onde entregar. Então, hoje existe o CAD, que é o projeto da fraternidade, e nós recebemos doações das famílias de Joinville para entregar para aqueles que precisam. Isso é ótimo, porque o CAD acabou virando um centro de referência para quem quer doar, para quem quer fazer o bem. Como você disse, muitas pessoas não sabem para onde encaminhar ou ficam receosas. Ah, será que as pessoas que precisam realmente vão receber? E aí o CAD criou essa credibilidade, vamos dizer assim, que vocês já têm na cidade e virou um centro de referência para fazer o bem, né, Heloisa? Isso mesmo. A gente direciona para realmente aquelas famílias que precisam e a gente faz o contato com as famílias. Nós temos no grupo psicólogas, né, envolvidas. Então, além, a gente ouve, né, o que a família está passando, o que tudo a gente pode auxiliar. Inclusive, conseguimos empregos para alguns pais de família já, pela nossa rede, né, que é muito grande de pessoas envolvidas. Nós já conseguimos recolocação, né, de algumas das famílias no mercado de trabalho. Então, é uma ajuda, ela é muito maior do que simplesmente a gente só entregar. Fala para a gente sobre a campanha do desapego que vocês organizaram, que foi sucesso, né? Ah, sim. Essa campanha já tem, assim, desde que o CAD iniciou, né, a gente tem, compartilhamos no Facebook, Instagram, nós temos a nossa página também. Então, a gente sempre pede para as pessoas, porque tem muita gente que se agarra nas coisas, não consegue fazer o desapego. E tem tanta família precisando, né, tanta gente necessitando. Então, a gente sempre está ali na internet solicitando, pedindo ajuda de quem pode nos ajudar, né? O CAD auxilia repassando o que a gente ganha, né? Então, assim, a gente recebe muita roupa, muito sapato, o que é de excelente qualidade ou que segue uma moda. O CAD montou um brechó, então, a gente vende essas roupas que não daria para doar, porque é uma moda muito específica. Vendemos no nosso brechó e a venda reverte para complementação para essas famílias que a gente ajuda. Então, a gente não entrega só uma cesta básica, a gente complementa essa cesta com ovos, com leite, com fraldas. Muitas famílias têm crianças e necessitam de fraldas, ou até mesmo uma alimentação especial para algumas crianças. Então, tudo se transforma dentro do CAD. Tudo aquilo que a gente recebe, a gente doa de alguma maneira, reverte para as famílias. É um apoio muito bem-vindo, principalmente nesse momento, como você colocou, que é esse momento de pandemia, né? Quantas famílias estão sem saída e essa ajuda pode ser, sim, é o pontapé inicial para reorganizar as coisas dentro de casa, não é assim? Isso. E é o nosso projeto, é o que a gente resolveu auxiliar. A gente sabe, o início, quando a pessoa perde o seu emprego, a desestruturação que acontece dentro da família é algo muito forte, né? Então, assim, tendo um apoio de alguém, de uma instituição, de uma associação como a nossa, né? E deixar bem claro, somos só mulheres, né? Todas voluntárias, todas voluntárias. E esse trabalho, por mais que a gente está ajudando essa família, sinceramente, assim, para nós, é algo, assim, de extrema felicidade fazer esse tipo de trabalho, né? A gente sai ganhando, né? A família, claro, está recebendo, mas para nós, como pessoas, a gente melhora como pessoas, né? A questão do voluntariado, a gente começa a pensar um mundo um pouquinho diferente. A gente tem outro jeito de olhar as coisas, quando a gente trabalha com o voluntariado, né? E dá muito mais valor a tudo, né? Então, é um trabalho, assim, fantástico que a gente tem feito. Nós, meninas, eu chamo sempre as meninas, somos mulheres. Hoje, estamos em 36 mulheres no nosso grupo, né? E cada uma trabalha de um jeito, né? Vem ajudar, todo mundo ajuda. Quem não pode estar com a pandemia, atrapalhou um pouco a questão do presencial. Então, a gente está fazendo a separação dos kits. É sempre uma ou duas. Não podemos aglomerar, né? Então, assim, nossas reuniões não aconteceram mais presencialmente, mas nos vemos todo mês virtualmente. Então, assim, é algo fantástico, né? Esse nosso grupo. Gostei muito de ter conhecido o grupo, a proposta de vocês. Parabéns, Heloísa. Obrigada pela sua participação e mais sucesso aí para vocês. Obrigada. A gente que agradece muito a oportunidade em estar divulgando. A Heloísa falou para a gente sobre o poder aí do voluntariado, sem dúvida. É uma troca super positiva que acontece. E nós vamos conversar com uma voluntária da associação, que é a Andréa Silva, já está aqui conectada com a gente. Bem-vinda, Andréa. Tudo bem? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Qual o seu papel na associação? Como é que é o seu envolvimento? Eu sou a voluntária, talvez... Eu sou voluntária há muito tempo, em vários projetos. E o CADE, eu comecei com ele desde o início, desde o papel. Quando eu estava no papel, era o sonho de algumas meninas. Que se juntamos junto com a Fraternidade do Invilência. E realizamos, então, esse projeto bonito de se concentrar, ter um lugar para se concentrar, os donativos. E saímos para fazer a distribuição. Eu sou mais a piloto, digamos assim. Ajudo na triagem, tudo lá. No recebimento, vou buscar peças de doações. E saímos mais para fazer a distribuição das cestas e o contato físico com as famílias. O que eu achei interessante é o cuidado que vocês têm. Desde receber esses donativos, até cuidar, preparar, fazer a triagem. Agora, que estamos em época de pandemia também, vocês têm cuidado com a higienização desse material? Desde que ele chega para nós, a gente higieniza tudo. As roupinhas, tudo, mandado lavar. O cuidado na montagem, a escolha perfeita para aquela família. Se tem adolescente, se cabe aquela roupinha, uma modinha, vai. Um brinquedo, se a família tem muita criança, a gente também leva brinquedos. Algumas bolusemias também. Então, é algo assim. Para ser voluntário, primeiro tem que ter muita empatia pela causa. Eu sou suspeita a falar, ser voluntária, porque sou voluntária em vários projetos. Mas o CAD, para mim, é o coração que abrangeu tudo. Porque dali eu consigo fazer tudo o que eu faço nas outras ONGs, eu consigo realizar ali dentro do CAD. Porque nada é desperdiçado. Tudo que vem para o CAD, roupas, algumas coisas que vêm que não dá para ser usado, a gente separa, eu levo para o abrigo animal. Coisas que dá para consertar, a gente dá um jeito, a gente leva em algum lugar um conhecido, algum outro voluntário fora, a gente tem que abraçar a causa conosco. O fato de chegar na casa da pessoa e levar aquela cesta básica, levar palavra também, conforto, que às vezes não é só a cesta básica, porque eles querem desabafar, eles querem contar. Então, eu sou assim, uma pessoa que eu não consigo só chegar lá e deixar a cesta básica e ir embora. Então, eu pego muitas histórias, a gente conversa muito, e a gente tem a psicóloga também que ajuda a dar uma direção, às vezes, para aquela família. Que bacana, esse seu depoimento inspira outras pessoas que também querem fazer o bem, muitas vezes não sabem como, mas está aí um bom exemplo, Andréia. E nessa época, vocês também estão preocupadas em entregar kits de limpeza para as famílias, né? Sim, sim, nós mandamos um kit de limpeza, de higiene, pessoal também, máscaras também, a gente leva máscara para a família inteira. E o cuidado de chegar com eles, com aquele material, a gente vai equipada, vai com máscara, passa o balão com a mão, tudo, entrega para eles. E é tudo muito higienizado, é tudo com muito cuidado. Uma das frases que vocês usam bastante é que doar é um ato de amor. E eu acho que o que você falou resume isso, assim, né? Amor ao próximo, amor a gente mesma. Fala um pouquinho sobre essa frase. Se doar, é ter empatia pelo outro. É só vivendo para saber. Quem não é voluntário, um dia entrar para um serviço voluntário, eu tenho certeza que não sai mais. Não sai, não tem como. É apaixonante mesmo o negócio, né? É apaixonante, não tem. A gente também apoia o Lar Pedacinho do Céu, que é uma entidade de idosos, que foi uma luta enorme dela conseguir fazer um lar, um jeitinho, que ela acha que os idosos precisam ser respeitados. A gente faz tudo, faz campanha, levamos roupinhas especiais para eles. A gente, quando pega aquela roupinha, aquela malinha gostosa, a gente já pensa, ah, isso aqui dá para levar com o pedacinho do céu, porque os avós, os vôzinhos vão gostar, é algo confortável. Então, a gente está trabalhando ali, mas sempre pensando para onde que pode ir, qual família que vai se encaixar. Muitas crianças pedem livrinhos para ler, que hoje em dia todo mundo vê, quem sabe, que as crianças querem saber só de celular. E a gente vê na ficha, assim, como as crianças pedem livros, joguinhos, manual, né? Então, o ato de doar, o ato de se doar, é só a gente ter amor. A gente começa a se doar, se doando com o amor nosso mesmo. E as consequências vão acontecendo, as coisas vão aparecendo. Um sabe que você trabalha com isso, o outro sabe, as pessoas vão te chamando, vão trazendo, e você vai, você se envolve e vai acabar envolvendo outras pessoas também. É uma grande corrente do bem, né? É uma grande corrente do bem. Eu quero agradecer muito seu depoimento, sua participação, desejar um ótimo 2021 aí para todos vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço também toda a equipe, a equipe nossa do CAD, que a gente, né, da fraternidade, que o nosso 2021 venha com mais doações, né? Principalmente doações de cestas básicas, que a gente precisa, né? E que a nossa equipe seja iluminada mais um ano aí. Mais alguns anos que podemos voltar a ter uma entrevista daqui a uns 10, 15, 20 anos, aqui velhinhas, dando entrevista para vocês aí, que a gente conseguiu vencer. Tá bom. Acho que a gente já fez. Vai ser sim, vai ser sim. Muitas bênçãos aí para vocês. Obrigada, tá? Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada a você pela companhia. O programa.org vai ficando por aqui. Na próxima segunda-feira estaremos de volta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri